Por esse nome do Ney? Se ele morreu agora, significa que o assassino é um de nós e tá junto com a gente. Significa que ele tá aqui! Vamos, Sofia. Eu vou voltar. Amor. Morre. Por esse nome do Ney? Meu Deus, a luz! Para de me chutar, Marcelo! Ai, que bom que eu nos voltou. Vinícius, o que você fez com ele? Meu Deus, eu não fiz nada, gente. Eu não fiz nada. Marcelo, Marcelo, acorda, Marcelo! Como foi que aconteceu isso? Se ele morreu agora, significa que o assassino é um de nós e tá junto com a gente. Significa que ele tá aqui! Tem o telefone também. E é porta. Então vamos procurar ajuda rápido. Não tá funcionando o telefone. Eu vou sentar a porta. Não tá abrindo. Dei o telefone. Ah, gente, você não tem mais nada pra fazer. O que a gente faz agora? Ai, eu não sei. Vou jogar uma água no rosto. Vou procurar alguma pista. Ah, eu vou dormir. Por que que eu só tô dormindo? Agora, nesse momento? Tô com sono. Esse povo vai dormir? Nossa amiga acabou de morrer. Eles vão fazer o quê? Ah, vamos dormir agora. Vamos continuar, né? Fazer o quê? Não nem fala nada. O que a gente vai fazer? Ah, não sei. Não. O Michel, eu espero que eu encontre alguma coisa, né? Pelo menos. Ah! Vai, Lina. O que foi? O que que tá acontecendo? O que que foi esse? O que é isso? Michel! Michel, acorde! Michel! Michel! Vou passar, então. Filho. Olha, se vai dar. Estas cartas. Pronto. Ficam até as cartas. É, eu acho que esse jogo virou realidade. É, eu também tô achando. Gente, eu acompanho. Nossa, que confusão do que isso tá dando. Como é que isso tá acontecendo? Nossa, eu não sei. Não, não, o que é isso? O que que foi? Uma brincadeira de muito mau gosto. Vou matar vocês. Isso quer dizer que... Vamos todos morrer. Nossa, cara, o que a gente vai fazer agora? Eu não sei. Calma, Felipe. Calma, se você for muito tempo. Sim, eu não sei se eu morrer. Qual seria a sequência? Eu não sei se eu morrer. Eu não sei se eu morrer. Eu não sei se eu morrer. Eu acho que foi você. Por quê? Eu não tenho nada de clima. Você tá? Não, tá? Eu não estava. Estava assim? Não estava. Não estava. Você estava aqui, quase do lado dele. Você me mandou ele quando estava jogando? Gente, não, não. Para de brincar. Como, está muito bom. É bem que eu ia pegar o copo de água. Vocês não viram isso? Eu acho que veio no quarto. Não, não. Eu acho que não é melhor. Não é bom ver. É uma latinha convidada. Não, eu vou rápido. Você me cuidasse. Eu acho que você é uma batida. Com certeza. Meu Deus. Sofia! Sofia! Jura, Liz! Jura! O que aconteceu? A Sofia desmaiou. Sofia, foi? Foi você. Foi você. Não fui eu. 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 Sofia! Sofia! Jura! Meu Deus. Sofia! Sofia! Meu Deus! Meu Deus! Vamos, Sofia, eu vou voltar. Eu vou voltar.